Bom, hoje a gente vai gravar com uns brinquedos do Lucas do canal. Então vamos começar? Bora pro vídeo. Eu devia achar um Frankenstein. Frankenstein! Vem logo aqui. Minhas pães, deixa eu fazer o meu programa. O que foi, hein? O que foi, hein? Todo mundo. Traga todo mundo, entendeu? Frankenstein. 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 O que foi? Vamos agora. O que aconteceu é todo mundo. Vem todo mundo pra festa! Ah! Nós viramos violão, meus deus. Agora, baby, eu tô canando. Baby, eu tô canando. Baby, eu tô canando. Eu tô canando. Quando elas estão fazendo essa festa, eu... Eu virei vilã. E agora eu vou com os estragos. Eita, eu não sou cante. Oba! Fica fora! Nós não tinha sorvete. Não tem. Nós é uma piada. Ha, 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 ha. Ah! O morcego! Ah! 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 Que festa mais divertida do mundo! Uhul! Tananana... Nananana... 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 Uhul! Nananana... Que festa mais a ferroquilante do mundo! Nós temos que atacar... Um dia... Aproveite-se... 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 Eu não come. Eu não come. Eu não come. Tananana... Normi... Normi... Esse foi o vídeo do... Não me deixei de você... De um canto de bonequinho do Lucas. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau!